É simples, tudo que acumula água é foco do Aedes aegypti. Por isso, a ordem é eliminar esses focos, cuidar do próprio quintal e apostar até em armadilhas que acabem com o mosquito mais temido do momento. E foi aqui, no laboratório da escola, que os alunos reproduziram uma armadilha para pegar esse mosquito e é uma armadilha muito interessante. Letícia, me conta aí, que armadilha é essa que pega esse mosquito? É a mosquitoeira. Ela tem tido resultados significativos para quem está fazendo e ela prende o mosquito, ele cresce aqui dentro, ele reproduz aqui dentro e ele morre aqui dentro. A mosquitoeira, que os alunos do Colégio Adventista de Várzea Grande estão reproduzindo em laboratório, foi criada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2008, uma alternativa gratuita e sustentável de eliminação do Aedes aegypti. Como que funciona? Nós temos aqui uma garrafa PET, você corta a garrafa PET ao meio, aí você vai retirar esse anel daqui, você retira o anel dele, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma lixa, vou lixar internamente, vai ficar internamente aqui porosa, a fêmea chega, deposita os seus ovos, os ovos vão cair pelo microtule que está preso com o anel. Ela não vai colocar os ovos em um lugar onde não existe nutriente para os ovos se desenvolver. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar dois ou três grãozinhos de arroz amassado, vamos colocar na parte interna da garrafa, aí nós vamos fechar a garrafa, vai ficar dessa forma aqui, nós vamos fechar a garrafa com fita e vamos colocar a água até o bico da garrafa. Aí o que vai acontecer? O mosquito vai depositar os ovos, os ovos vão cair aqui e o mosquito vai ficar preso aqui dentro. Somente a consciência conseguirá deixar a sociedade livre do mosquito, vetor de doenças como a dengue, a chikungunya e o zika vírus. Diante dessa situação, os alunos não conseguiram ficar parados e promoveram uma passeata de conscientização e combate ao mosquito. A mobilização reuniu cerca de 400 pessoas. O colégio da Vaz é grande, vem trazendo para a sociedade não só a questão da conscientização, mas também a ação, o que é mais importante, conscientizar e informar é importante? É, mas a ação é mais ainda. Nós precisamos que a população esteja engajada no combate ao mosquito, que são três vírus perigosos, principalmente o zika, que está comprometendo uma geração no Brasil. Gente, tem crianças nascendo com essa doença chamada microcefalia, não deixem que isso aconteça, isso é uma coisa muito grave e a gente não pode deixar que isso aconteça, então hashtag zika zero e não está tranquilo e não está favorável.